Vou te dar dois tapas na cara. O humor, eu sempre penso no humor, no riso, como uma ferramenta também. Ele acaba sendo uma ferramenta de punição daquilo que a gente ri, daquilo que a gente não quer ser. Mas o humor também pode ser um lugar que a gente pode rir junto, né? E que a gente pode todo mundo se alegrar. Não precisa necessariamente uma pessoa ficar por baixo e a gente construir esse ringue mesmo, né? Você fala isso, né? Que o deboche é a sua arma e a ironia, porque você gosta que riam com você e não de você. Exato. Você estudou mesmo, né? Parece que me conhece, né, galera? Bial, chore em tua casa, Bial, querido. Estudei mesmo. Fala qualquer outra coisa. 1912! Exato. Sabia tudo. Você foi a nona eliminada com 76% dos votos. Não precisava falar disso. Ah, eu quis falar. Perdendo pra Eli, que começou com aquela risada de porco e terminou trepando feito com ele. Vai dizer que vocês não pegavam também. Tá três meses lá sem pegar ninguém. Eu mesma, Diego, sim. Claro que pegavam. Não, ele não. Não pegava? Mas uma pessoa ali que eu não vou citar, sim. Não porque eu sou casada. Mas, pô, os casamentos hoje em dia são outras instituições falidas, né? Sim. É, então... Vamos falar juntas? Quem? A pessoa? Você pegaria? Não, assim, já. P.A. Mas não é casado. Não, mas eu sou, né? Ah, tá. É um clima que se estabelece. Ah, mas também... Vamos ver. Eu também pegava o Rafa. Hã? Não. O quê? Você pegaria o Rafa? A Kalima, gente! A Rafa Kalima! Para! Rafa Kalima não pegou o Rafa? Como assim? Não, peraí, peraí. O que você falou de Rafa? Não, peraí. Você tá falando de uma... Eu tiro essa mesa daqui, tiro minha calcinha e a gente conversa. Não, então vamos continuar conversando assim. Peraí, peraí, peraí. Quem pega a Rafa? Que Rafa? Não. Não, você começou com essa história. Você falou que... Você falou que o P.A. pegava a Rafa. Não, eu falei que eu não posso pegar a Rafa porque sou casada. Isso. Aí você falou que alguém pegava a Rafa. Eu falei isso. Quem? Quem pegava a Rafa? Eu pegava a Rafa. Depois que a gente saiu. Você não ficou sabendo? Roubou uma super fofoca. É isso mesmo. Porra da galera geral sabe que eu sou a única que toquei de otária. Com uma filha. Que não sei nem se é dele. É que eu sou a famosa talarica, né? Eu tenho esse problema. Mas isso tá fazendo... Vai ser, não, viu? Vai ser, não. Que todo mundo aí já foi talarica um dia. Não foi? Não, não, por aí. Ah, ninguém foi talarica. Ninguém desejou o marido da amiga, não. Da amiga. Eu também não, gente. Eu acho isso péssimo. Muito feio isso. Não, mas peraí. Você é essa pessoa? O quê? Que dá mole pra pessoa casada? Não, depende. Às vezes eu prefiro nem saber. Eu nem pergunto se a pessoa é casada ou não. Eu não vou te abrir a casa mais, não. Não, não. Mas eu não faço isso, não. Tá bom. Mil reais. Sem nota. Pum. Faço. Chupar pau de Rafa. Agora. Não precisa nem dar uns mil reais. Peraí. Me dá meus mil reais que eu perdi um pau, o marido e o dinheiro. Mas você tá me pedindo? Eu te dou os mil reais? Não, eu perdi mil reais e perdi um pau. Não, mas... Não, peraí. Você chupou o pau do meu marido do nada. Então por que você fez isso? Você deu os mil reais. Então por que você fez isso? Eu queria saber. Eu achei que você fosse falar por dinheiro nenhum. Mas você falou agora. Nem terminou a frase. Você tava aqui assim, ó. Mas eu digo por dinheiro. Mas eu digo por dinheiro nenhum. Não precisa de dinheiro. De graça tu chupa, né? De graça mesmo. Satisfeita.